Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo, quase mundo No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lembro atingir o consenso Mas lembro atingir o consenso A imunização racional Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo, quase mundo No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lembro atingir o consenso Mas lembro atingir o consenso A imunização racional Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lembro atingir o consenso Mas lembro atingir o consenso A imunização racional Leia o consenso Leia o livro Universo em desencanto Já senti saudade Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lembro atingir o consenso Mas lembro atingir o consenso A imunização racional Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lembro atingir o bom senso Mas lembro atingir o bom senso A imunização Não perca tempo Leia o livro Universo em Desencanto Não perca tempo Não perca tempo